E hoje nós vamos falar de três perfumes contratipos que são inspirados em fragrâncias que eu amo de paixão e detalhe, são muito, muito elogiados. Opções aqui versáteis, assinatura, pra você usar em qualquer momento. Tem um deles aqui que eu já tô no meu segundo frasco, inclusive, tá? Sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você é mandar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas de perfumes importados e nacionais, comece curtindo o vídeo, compartilhe, se inscreva, ative as notificações, me segue nas redes sociais, arroba Luiz Jordão. Ó, hoje nós iremos falar sobre perfumes da empresa Parfum, empresa que eu gosto demais, tá? Tem muita qualidade, preço bom também. Tem cupom de desconto deles que eu vou deixar aqui na descrição, que é o cupom ESTILO PARFUM, fechou? Link na descrição. Vamos lá, eu quero começar com essa fragrância, ó. Esse aqui que é o que eu já estou no meu segundo frasco. Esse é o Dior Cologne. Essa fragrância é simplesmente inspirada em um dos melhores perfumes cítricos de todos os tempos. Um dos meus perfumes cítricos favoritos da vida, que é o Dior Homme Cologne. Galera, pensa numa nota de bergamota espetacular, tá? Flor de grapefruit, musk, um toquezinho suave de cedro, íris, perfume muito bom. Um cítrico com cheiro de milionário, tá? Vem comigo aqui, ó. Isso aqui é um absurdo, um absurdo, um absurdo. Uau, uau, uau. Galera, o cheiro desse perfume é tão espetacular que eu digo pra vocês com tranquilidade, tá? Eu fico até arrepiado quando eu sinto aqui, ó. Dá uma olhada. Fico arrepiado de verdade. Vocês estão vendo meu braço aqui, ó? Então, eu digo pra vocês com tranquilidade que esse daqui é um dos melhores cheiros cítricos de todos os tempos. Claro, o original é insuperável, né? Agora, esse daqui, a gente pode falar assim que pensando na perfumaria nacional, tá? É muito difícil achar na perfumaria nacional algum produto com uma qualidade assim tão surreal igual esse cheiro. Esse é um cheiro que parece, gente, é um perfume que na parfum vai custar em torno de 150 reais. A similaridade, a qualidade é incrível aqui. Esse é um cheiro de 150 reais que parece ser um perfume de 700, 800, que é justamente o preço do Dior Homme Cologne. Mesmo o Dior Homme Cologne, que é um perfume que custa em torno disso, 700 reais, 600, ele cheira perfume de 2, 3 mil reais. Dá uma surra em muito perfume de nicho que existe por aí. Por exemplo, tá super na moda hoje o Vibrato, Sospiro. Até mesmo o Tiger ou Tigar da Bulgari, coleção Legemi, Imagination de Louis Vuitton, esses perfumes cítricos estão muito na moda. Pra mim, esse cheiro, tá? Claro, falando do original, não perde pra nenhum desses perfumes cítricos. Só tem um defeito. Agora eu preciso falar também a real pra vocês. Esse perfume tem um defeito, tanto o original quanto o contratipo, que é a performance. Nesse ponto, o Vibrato supera, o Renaissance supera, o Imagination supera, o Neo da Sir Joff supera. Mas no cheiro em si, eu acho que eu até prefiro, em alguns momentos assim, depende, né? São momentos. Mas eu acho que às vezes eu até prefiro o cheiro do Dior Cologne do que do Vibrato e tudo mais, né? Pra mim, o melhor cítrico continua sendo o Renaissance de Sir Joff. Mas assim, uma lista de top 5, Renaissance entraria, Vibrato entraria, o Dior Cologne, né? Assim, tem o Pure White Cologne da Creed, tem o Neo de Sir Joff. Tô olhando aí pra ver se eu lembro de mais algum. Tem muita coisa boa, né? BDK, Citrus Riviera, enfim, tem muita coisa boa. Mas com certeza, Dior Home Cologne, numa lista de melhores cítricos da vida, ele entraria. Inclusive, eu vou fazer essa lista, tá? Vou fazer esse top 10 atualizado com os melhores cítricos de todos os tempos. Conta comigo que eu vou fazer, tá? Enfim, esse cheiro é maravilhoso. Cítrico com cheiro de magnata. Incrível. Muito bom pra você utilizar pro dia, como assinatura. Bom, aí se você entendeu dia a dia, tudo bem. Mas a ideia aqui que eu quis dizer é dia. Por exemplo, um casamento durante o dia, tá? Cheiro de rico para o dia. Então, casamento ou até mesmo trabalho, né? Você pode utilizar, por exemplo, pra uma reunião de trabalho, pra algo nesse sentido. Você pode utilizar ele pra um almoço, pra uma convenção de negócios. Ou tipo assim, putz, vou passar uns dias num resort chique. Vou tirar férias. Quero um perfume com cheiro de rico pra usar nos meus dias de férias. É isso daqui. E você pode usar também até pra academia, tá? Se quiser um perfume pra academia, você pode usar ele tranquilo também. A academia, pra ir no mercado. O que eu posso te garantir é que você vai estar com cheiro de magnata em qualquer momento. Principalmente aqui, essa versão que é o contratipo, né? É muito legal por causa disso, tá bom? Então, Dior Cologne, muito elogiado. Sempre que... Eu não vou dizer sempre, mas várias vezes que eu utilizei esse perfume, até mesmo o outro, o original, elogio na certa. A minha esposa me elogia, amigos próximos, pessoas próximas, em eventos que eu vou. Enfim. O pessoal sempre fala assim, ah, como você tá cheiroso. Nossa, o Luiz Jordão é sempre cheiroso mesmo. Enfim, é isso. Vamos agora pra um outro perfume, gente, que eu gosto muito também. Gosto com força, que é o Loe. Loe da Parfum, que é inspirado em nada mais, nada menos que o Solo de Loeve. Que é um dos perfumes também da minha vida. Também um dos meus cítricos favoritos de todos os tempos, né? Esse perfume tem, gente, uma nota maravilhosa de limão siciliano. Ele tem goiaba, ele tem vetiver, ele tem lavanda, ele tem musk, tá? Vem comigo, ó. Uau, uau, uau. O cheiro é simplesmente maravilhoso, gente. O cheiro é muito bom desse perfume, tá? Cheiro de rico também para o dia. Esse perfume aqui, vamos lá. Eu estive agora nos Estados Unidos, em Orlando, para trabalho, né? A gente foi fazer umas gravações, coisas de trabalho. E uma das gravações que eu tinha incluía entrar num lobby, né? Fazer uma cena num hotel super chique. Então, a gente foi lá em dois hotéis muito chiques. O Carton, Carton Hits, que tinha cheiro... Quando eu cheguei, eu falei, tá vendo, Claudinho? Isso aqui é o cheiro de rico que eu falo nas resenhas, quando tem o cheiro de um ambiente sofisticado, né? Carton Hits tinha um cheiro que me lembrava alta perfumaria como Sisley Hermès, tá? Aquela linha 1 Jardin, Solenil, por aí. E o outro hotel, que eu esqueci o nome agora, acho que esqueci o nome mesmo. Esqueci o nome mesmo, esqueci real. Mas era um hotel muito chique também. Tinha esse cheiro. Eu falei, mano do céu. Claudinho, a Margot que estavam comigo lá. Eles não conhecem o solo. Eu falei, esse é o cheiro do solo de Loewe. Só que o solo é melhor ainda que o cheiro desse hotel. Então, assim, é comum quando você entra em loja chique, loja de roupa chique, você sentir aquele cheiro da loja. Ou até mesmo da roupa, da pré-lavagem da roupa. Por exemplo, Reserva tem um cheiro que parece o solo. Até mesmo a Osclen, às vezes, tem também um cheiro que parece o solo, tá? Só que o solo é o cheiro original. O da Loewe é imbatível. Ele é melhor que qualquer contratipo. Mas custa mil reais, tá? O contratipo custa 169. É muito bom também. Entrega uma experiência parecida, tá? Inclusive, o contratipo é melhor que o cheiro das lojas, tá? Já é uma versão melhorada. O cheiro das lojas, como é o dia inteiro ali, é muito bom. É delicioso, mas é sempre mais suave, né? Mais diluído, tá bom? Aqui é uma delícia, gente. Então, é um perfume que tem esse cheiro de ambiente chique. Cheiro de loja, de hotel sofisticado, tá bom? Top demais. É uma assinatura. Você pode usar ele para o trabalho, para o dia, para a noite, para encontro, para balada. Cheiro que vai com tudo. Para dias mais quentes, né? Temperaturas mais quentes e mais amenas, ele vai super bem também. Então, é isso. É o Loewe da Parfum. E agora, para finalizar, temos aqui o Ni. Perfumaço da Parfum, que é inspirado em nada mais, nada menos, que um dos cheiros favoritos da minha vida também, que é o Ani. Ani da Nishane é um dos meus perfumes favoritos da vida de todos os tempos, tá? Uma baunilha surreal. Ele tem cardamomo, ele tem gengibre e uma base bem amadeirada, com musgo, com patchouli, tá? É surreal esse perfume. Eu sou completamente apaixonado. Vem comigo. Ah, isso aqui é top. Isso aqui é top, gente. O uau, o uau, o uau, o cheiro desse perfume é simplesmente incrível, tá? Eu sou viciado nessa fragrância. Que perfume top, gente. Essa baunilha é extremamente sedutora, tá? É um perfume aconchegante, confortável, super elogiado. Dá para você utilizar como assinatura? Até dá, mas o ideal dele seriam noite, encontros, momentos românticos, tá? Essa baunilha dele é tão incrível que ela é viciante. Dá vontade de você sentir, sentir, sentir e não parar. E ele também tem muito uma nota que se chama âmbar. Então aqui, no caso, âmbar quente. Âmbar quente. Então esse âmbar tem uma textura muito envolvente, que é confortável e aconchegante, tá? Delicioso, muito elogiado. Eu tenho resenha completa desses perfumes todos no meu canal, tá bom? Assista lá, porque vale a pena. Quero mais uma vez lembrá-los que tem o cupom ESTILO PARFUM. Vou deixar aqui na descrição pra vocês o link, tudo certinho. Os perfumes são bons demais, eu recomendo muito, tá? Se você gostou desse vídeo, compartilha, comenta. Eu quero saber a sua opinião também sobre essas três fragrâncias aqui. Tamo junto, beijo e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!